Vamos ver no que é que isto vai dar hoje, vamos então já prosseguir para o jogo Vamos então escolher a nossa equipa, vocês já sabem como é que é E nós hoje vamos jogar com a tática 2-3, 2-3 goals, ok pessoal? Vou mudar, ok? Vai ficar assim a nossa equipa Esta tática é muito ofensiva, como vocês já sabem, é muito ofensiva mesmo Vamos jogar apenas com dois centrais, é um... Digamos que é muito arriscado jogar com esta tática, mas eu adoro jogar com esta tática, vocês sabem E esta foi feita mesmo por mim, esta é mesmo minha, foi mesmo de raiz que eu criei No último episódio, ou há dois episódios atrás, foi quando criámos esta tática Bem, vamos lá então, como eu disse vou jogar com esta tática Pelo menos neste primeiro jogo que nós vamos fazer este episódio Depois no segundo já posso utilizar a outra tática Vamos variando pessoal, ok? Vamos variando E vamos ver o que isto vai dar hoje, então, contra o Oliverense Em casa deles, ainda por cima Nós vamos com quatro Em cinco jogos, nós vamos com uma vitória e quatro empates O que as estatísticas não é lá muito bom, não é pessoal? Vamos ver o que isto vai dar hoje Mas para conseguir aqui a vitória, que já não ganhamos há muito tempo Vamos então aplicar a conselho à equipa Para marcar Iero Vamos então continuar E vamos fazer uma palestra Tenho de mostrar-me hoje a gracia, pessoal Espero uma vitória hoje Tem de ser, quero mesmo uma vitória E bora então iniciar jogo E rolar a bola agora Vamos lá ver o que isto vai dar, pessoal Eu espero mesmo conseguir a vitória hoje Aqui no estádio do Oliverense Vamos lá Oi, oi Bora Perdemos a bola Aí vem Contratar com o Oliverense Dois para um Romate E é defesa Para o tapete canto não Não Foi para fora Vamos lá Bora lá Deixa cá Aplicar alguma coisa à equipa Vamos encorajar Bora lá Equipa Vai lá Isso, bem jogado Bora E hoje Temos o Atenção que temos o Tozem Marrec Lesionado Com uma lesão Parado de 6 semanas É verdade Infelizmente Olha o guarda-redes Está maluco Bora lá Equipa Pedro Araújo Bora Bruno Monteiro Como eu estava a dizer Tozem Marrec Está lesionado Portanto temos lá Filipe Napolitano E ai que grande defesa Temos lá Filipe Napolitano A substituir no ataque A ponta de lança E Que também é uma boa Contratação que nós fizemos Também é um bom jogador Na minha opinião E aí está Pode ser Ah Meu Deus Nós estamos a atacar bem até Acho que a equipa está a jogar bem Mas agora aqui Perdemos a bola Do arremate Vai para fora Ok As duas equipas têm arrematado A baliza nesta primeira parte Estou a gostar Estou a gostar do que estou a ver Mas E era E é gol Eu estou a gostar do que estou a ver Porque a equipa está a atacar Percebem Não está parada Não estamos a sofrer constantemente ataques Mas aí está Oliveiren se marca O 1 a 0 E era Bem com o Miguel E o nosso O nosso adjunto Disse que O nosso conselho Conselheiro Digamos assim Disse que ele Devíamos marcar por perto Bem Vou mostrar mais uma vez Agressivo Mostrem algo diferente Na segunda parte Estão todos motivados Ainda bem Ainda bem Consegui motivá-los todos E deixa eu ver Deixa o que é que vou fazer Eu não sei se vou fazer alguma substituição Não vou fazer nenhuma substituição Porque até a condição física dele está boa Então há a segunda parte Vamos ver se nós conseguimos mudar isto Vamos lá Não queria nada Uma derrota aqui pessoal Nada, nada, nada Pronto Simão Bom corte Bora, siga Ai caramba Eles estão a atacar Eles agora na segunda parte Vão atacar ainda mais Creio Fui napolitano Para a defesa de João Pinho Não há nada a fazer Em relação a isto Aí está Ai 2-0 2-0 O que é que eu vou fazer Vou Mudar a tática Vamos Vamos fazer Vamos tentar Caramba Não era isto que eu queria fazer Vamos tentar isto Vamos Vou mudar a tática Aqui a meio Da segunda parte Para a outra tática Que nós temos também Que é muito boa Vamos ver o que isto vai dar Com mais defesas Mas mantém-se o número De atacantes Que são os 3 Piojo Aí está Bora Calma Vamos lá fazer Pelo menos Caramba Renato Santos está A jogar fora da posição Onde é que está Renato Santos Ok está aqui Pois o Renato Santos Nesta posição Não está lá muito bem Vou fazer aqui Uma substituição Muito rápida Deixa eu ver Porquê é que eu vou meter O Renato Santos E foi o golo Mais uma vez Do Tondela Foi o golo do Tondela Foi o golo Foi o golo nosso Calma Deixem-me só Renato Santos Por Amar Ok Vai ser a substituição Que eu vou fazer Porque Renato Santos Não está a jogar Na posição certa Está 2 a 1 Renato Santos Nesta tática Não está a jogar Na posição certa Então substitui pelo Amar Bora lá Está 2 a 1 Nem vimos o golo Como é que foi Nem sei de quem foi E está 3 a 1 Agora para o Olivenense Está perdido Já penso eu 78 minutos de jogo Nem vimos o nosso golo Estava a fazer a substituição Oh caramba Aí está Bruno Simão Ai corta Vá bora Siga 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 God Rui Lima Zé Pedro Mete para a Fazenda Zé Nano Rui Lima Outra vez E ouro E é o golo Que derrota pesada Caramba pá Bem Que derrota pesada Pessoal É verdade Que derrota pesada Neste jogo Contra o Olivenense Não estava nada Nos nossos planos Não é Com uma equipa Que estava em 18º lugar Perdemos aqui 3 pontos Sem saber ler Nem escrever E aí está O que é que eu vou dizer Vou mostrar Vou mostrar assertivo Porque estou a dizer a verdade Eles ficaram motivados Com o que eu disse Porque eu não estou mesmo satisfeito O que é que nós vamos mudar O que é que nós vamos mudar Deixa eu ver Uma coisa que vocês disseram muito É que não se pode andar sempre A mudar de De táticas Etc Nós descemos para 10º em 1º lugar Como vocês podem ver E Bruno Monteiro Vamos ter lesionado Outra Sério Por MD Vamos aqui substituir Por Tiago Barros E pronto Temos aqui O Tose Marek Como já disse Está lesionado Mas então Continuamos Vamos avançar Até dia 17 E quando for dia 17 Eu já volto Ok pessoal Vou dar aqui um pequeno corte Assistência razoável Esperada para o jogo Do Sporting Covilhã O jogo de Tondela Frente ao Sporting Da Covilhã Em jogo da 2ª Liga Portuguesa Deverá atrair Uma razoável Assistência Ora bem Cerca de 520 bilhetes Pessoal Para este jogo Vai ser em nossa casa Mais receita Como é óbvio Da parte Dos adeptos Dos ingressos E bem Vamos então A previsão Pessoal Nós viemos de uma derrota pesada De 4 a 1 Sobre o Oliveirense E portanto Como vocês podem ver A forma Recente Também do Sporting Da Covilhã Também não é lá Muito Muito famoso Portanto Isto pode ser bom Isto pode ser bom Para nós A nossa equipa Eu alterei aqui Alguns jogadores Como vocês podem ver Pedrosa já está a jogar Meti também Márcio Sousa Por Renato Santos Ok Renato Santos Também é um grande jogador Mas para esta tática Ainda não se enquadra muito bem Porque nós estamos aqui A jogar com Com um trinco Ok pessoal E ele joga mais aqui Vamos então Enviar a equipa Espero que vocês gostem Bora deixar o likezinho Não custa nada E ajuda muito Bem Eles estão Em décimo Em décimo Sétimo lugar Ok E nós se ganharmos Podemos subir para o quarto lugar Ah Se for em caso de vitória Eles Sim Sobem para o décimo Sétimo lugar Se nós ganharmos Podemos subir para o quarto lugar E se o Sporting da Covilhã Ganhar Poderá metê-los No décimo Sétimo lugar Pessoal Nós temos mesmo De ganhar Porque é mesmo Fundamental Ganhar este jogo Depois de uma derrota pesada Etc Nós Temos de conseguir aqui Os três pontos Eu vou mostrar mais uma vez Agressivo Espero talmente Que acabemos com a nossa má forma Aqui e vencemos este jogo Vamos então Iniciar jogo Vamos lá o que é que isto vai dar Pessoal Ainda por cima Em nossa casa E em casa Mandamos nós Bora lá Fábio Pacheca bola Se ganhar o Sporting da Covilhã Bora lá Tiago Barros Bem Vamos lá equipa Sem medos Vamos tentar aqui Conquistar os três pontos Bora lá equipa Livro direto E Ai Está a borda de frente Está bem Está bem equipa Siga lá Pão tapete canto para o Sporting da Covilhã Ai Sofremos golo A sério Isto não é possível Isto não é possível Algo se passa de errado aqui Algo se passa de errado aqui pessoal O que é que eu ia te fazer Uma palestra Encorajar Vamos lá Não deixa E é 2-0 pessoal O que é que se passa Aqui a equipa meu Que má fase Que má fase que nós estamos a passar pessoal Isto foi do nada Final da primeira parte Estamos a perder 2 a 0 Oh God É que sinceramente Sei lá Vou meter a mar E não vou fazer mais substituição nenhuma Ok Vamos então A segunda parte A sério A sério Caramba Vamos Isso Cruza Vai Penalty Penalty Para nós Penalty para o tondela É isso Bora lá Não vê se a gente consegue dar a volta a isto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isto tem a nossa casa Caramba Eles não são melhor que nós Aí está 2 a 1 É bem Bem jogado 2 a 1 pessoal Vá Agora não podemos dormir Bora lá Vou mostrar agressivo Pedir Pedir mais Siga Bora lá 82 minutos de jogo 83 Tipa Ele mandou a bola para a frente E está Em um erro Que sorte Um erro da nossa defesa agora Vamos lá Isso Bora Piojo Cruzou Oh God Disse Tira bem Vamos Ainda há tempo Siga Disse Piojo Cruza Cruzou Oh God Chuta Golo Aí está É bem 2 igual 2 igual É bem André Carvalhas É o 5º golo da época Dele Muito bem André Carvalhas Muito bem Muito bem Conseguimos um empate Aqui mesmo Quase acabar Mas calma Bem agora nos instantes finais Estamos a dominar o jogo Completamente É bem E bem pessoal Final do jogo Final do jogo Ficou 2 igual A partir de 2 a 0 Conseguimos o empate Mas mesmo assim Não foi suficientemente bom Essa é verdade Não foi suficientemente bom Vamos finalizar Encontro Vamos ver isso aqui Donde ela faz recuperação De 2 golos É verdade Foi um bom Feio É verdade Foi bom Mas pessoal Empates Não chegam Não chegam Porque nós já estamos Em 12º lugar Por acaso Subimos 2 lugares Agora com este empate Mas como vocês podem ver O Sporting está A tentar-se muito A tabela Com o Olhanense E com o Oriental Com 16 pontos E nós Com 10 Ou seja Por 6 pontos Que nós Estamos deles E isto não pode Ser assim Pessoal Se vocês Vocês sabem Que eu sou muito novato No FM 2015 Foi o primeiro FM Que eu comecei a jogar Se vocês tiverem Dicas De vir nos comentários Eu leio todos os comentários Aplique-os Aplique as dicas Aplique as sugestões Que vocês dizem nos comentários Vocês sabem disso E bem O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem Joguem muito E tchau